Faz muito barulho sim, gente! É a final, a grande final, reality show que mexe com as nossas emoções. Deixa eu chegar pertinho pra dizer pra você aqui, cara a cara, quantas vezes a gente se encontrou aqui ao vivo, né? Então agora eu vou levar pra vocês a grande vencedora de A Fazenda 14 é Bárbara Borges. Gente, que legal ela aqui cuidando do Colorado, a gente se envolvendo. Fala sério, reality show é jogo, mas o coração dispara, a gente vive isso. Com eles, aqui do lado de fora. Valeu você que viveu isso comigo. Hoje, te maço aqui, só craque nesse estúdio. Pega a bola aí, carioca! Mata no peito, ali é menino, né? Ai, que legal, gente! Que delícia! Compartilhar, gente, claro, eu falo pra vocês, bastidores, a gente tava como aqui? Mão suando, coração disparado. Eu tô com a mão suando ainda porque ela vai abrir os olhinhos dela amanhã e falar, caralho. Eu errei o resultado. Você errou? Eu achei que ia Galvini. Mas foi quase, vamos dizer que foi quase? Antes de sentar, vou dizer o seguinte, o momento pede uma dancinha, uma frase, algo sobre essa final. Sobre a vitória, a vitoriosa Babi. O que você manda? Olha, de tudo que a Babi passou, até por conta da Deolaine, eu acho que ela pode, um desenrola, bate e joga de ladinho. Olha, esse é sensacional! Sensacional muito! Ah, Aline! Ah, Aline mesmo! Gente, vou mostrar aqui a dancinha, como é que é a dancinha? Dancinha pra Babi nesse momento, vai! Vai, senhor, vai! Você dança! Você é obrigada, as pessoas estão me obrigando na rejeição. Você já dançou TikTok comigo? Vai, é o Carioca, vai! Desenrola, bate e joga de ladinho. Ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe. Olha, a última que eu dansei foi aquela que eu amassei com a minha filha. Já tá valendo, gente, que demais! Bora, esse debate é radíssimo. A dança do povo tá no hype, a dança do povo não mais, né? A dança do povo morreu em uma semana, né?